E aí galera, mais um vídeo aqui da saga Corel Draw, tá certo? Hoje eu vou estar explorando mais aquela questão do duplicar, que é o Ctrl D, que no último vídeo eu só mostrei em base para mim não ficar copiando e colando o cartão, tá certo? E aí, ver quais as possibilidades que você tem com esse recurso, tá? No caso, segurando o Ctrl e apertando a letra D, que a galera pensa que ele só serve para, sei lá, deixar de usar o copiar e colar, e não é bem assim. Eu já estou com um documento aqui, já havia aberto um documento, tá? A configuração dele, eu não mudei nada, ele está lá no tamanho A4, tá? Ou seja, meu trabalho está sendo feito, projetado para uma folha tamanho A4, a unidade dele está em milímetro, eu não gosto de milímetro, eu vou colocar centímetros, Certo? Orientação, tá lá, retrato. No restante eu não mudei nada, tá bom? Pessoal, seguinte, eu vou estar, tipo, mostrando o que o duplicar faz, e o que você não deve fazer, só porque o duplicar ajuda a criar objetos idênticos, tá? Por exemplo, o que é que eu vejo em muita gráfica por aí? A gráfica lança lá uma promoção em que você pode levar uma foto 3x4, e por um preço mais barato, ela pode estar escaneando aquela foto e imprimindo cópias dela, tá certo? O que é que muita gente faz? Pelo menos o que é que eu vejo muita gente fazendo? Ela vai lá em arquivo, ela vai lá, não importa, né? A foto foi escaneada, ela importa a imagem lá, se ela vai editar ou não, pra mim tanto faz, sei lá. Vou pegar aqui essa foto aqui, porque eu não entendo nada de direitos autorais, então vou pegar essa foto aqui que é neutra. Pegou lá a foto, aí o que o cara vai fazer? Vou colocar o tamanho dessa imagem em 3x4, né? Então, olha lá, são 3cm de largura por 4cm de altura. Tá lá a minha imagenzinha, tamanho 3x4. Aí vamos lá, eu quero cópias dela, né? Vou segurar o CTRL, apertar a letra D. Sempre que tu aperta o CTRL dele, sempre joga inicialmente pra diagonal, tá certo? Esse é o sentido da primeira janela que abre quando você usa isso aqui pela primeira vez. Ele abre uma janela dizendo que vai dar um deslocamento entre uma imagem e outra. Quando eu coloco essa imagem pro lado, né? Coloquei aqui pro lado da outra. Não sei se tá alinhado, vou segurar o CTRL, apertar a letra D. Ele sempre vai na direção onde você posicionou aquela imagem. Vou selecionar todas elas. Como foi digita aula passada, pra alinhar na horizontal, vou apertar a letra B. Tá lá, alinhou. Dou CTRL D. Ele vai mandar pra diagonal de novo, porque é uma outra seleção. Então, vou colocar aqui pra baixo. Tentar alinhar isso aqui legalzinho, pra não precisar fazer outro alinhamento. Beleza. Dá CTRL D. Consequentemente, vai estar indo pra baixo. Ok? Se tu não quiser ter a certeza que tá tudo alinhado, só seleciona uma das colunas. Aperta a letra C. Como ele fez o alinhamento, né? Ou seja, eu tava lá desorganizado. Eu vou ter que selecionar coluna por coluna e ficar apertando a letra C, só pra garantir que elas estejam alinhadas, tá? Por que eu tenho que garantir isso? Porque se o cara estiver usando lá uma máquina pra fazer o corte das fotos, se elas não estiverem alinhadas, a foto vai ser cortada em alguma parte, tá certo? Então, o alinhamento, ele é importante nesse caso. Só que essa é uma forma, digamos que errada, de usar esse recurso, tá certo? Por que que é errado? Cês lembram, né? Quem viu o vídeo passado, o último vídeo que eu lancei sobre o Coradral, lembra que a gente viu uma questão de visualização de impressão, né? Eu visualizava a impressão e a partir dali, eu podia estar distribuindo o meu trabalho na página pra fazer a impressão da arte, tá? Aqui é o seguinte, ó. A minha tela, né? A minha tela de arte aqui, tem que estar no tamanho do meu trabalho. Então, eu não vou visualizar a impressão, sendo que eu tenho uma foto no meio de uma folha A4. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o documento do tamanho da foto, pra dar certo. Então, o documento, ele tem que ter 3 centímetros de largura e 4 centímetros de altura, tá certo? Ah, Carlos, como é que apareceu isso daí? Só deixando claro. Se eu tô com o objeto selecionado, propriedades do objeto. Se eu clico aqui fora, propriedades da página, tá certo? O documento tá aqui, né? A foto que eu vou imprimir. A página tá ali, pra ir direto pro centro lá do documento, como foi dito no vídeo passado, aperto a letra P. Ele foi pra lá. Beleza? Vou segurar o Shift e dar o F4, pra ele dar um zoom. Aí é o seguinte, galera. Se eu for aqui direto no imprimir, tá? Eu tenho um atalho aqui na minha barra padrão, né? Imprimir, CTRL P. Eu venho pra cá. Tá certo? Que seria pra mim escolher a impressora, colocar o número de páginas e algumas configurações, características de impressão. Tá certo? Isso aqui você pode dar uma olhada mais devagar, em casa mesmo. Você olha aí, muda as opções, vê o que é que é o teto, o que é que é bom mexer, o que é que não é. Mas aqui eu só vou mesmo mostrar a base, que é o quê? Não tem o impressor instalado, ok? Número de cópia, se eu fosse imprimir, sei lá, várias fotos, Colocaria várias páginas, mas eu não quero, eu só quero uma página. E a questão do visualizar impressão, a visualização dela, tá aqui embaixo, ó. Certo? A aula passada, no vídeo passado, eu tinha vindo aqui em arquivo, e vim aqui em visualização de impressão. Agora a diferença é que eu tô indo pra essa mesma janelinha aqui, ó. Só que direto pela opção imprimir, né. Eu vou aqui no imprimir, e eu venho aqui em visualização de impressão. Pra que que eu vou fazer isso? Pra poder distribuir o meu trabalho, tá certo? Então, vou pegar aqui a segunda opçãozinha aqui, ó. Distribuir, né. Acho que cabe aqui... Não sei se cabe seis, eu vou tentar seis aqui na lateral, tá. E vou colocar... Nosso bolosso. Cobo legal? Cobo seis por seis. Certo? Vou dar aqui uma margenzinha de corte, né. Cliquei na tesourinha ali, ó. Só em uma mesmo, né. Pronto. E vou dar ali um espaço pro corte. E volto aqui pra primeira opção pra visualizar, ó. Pronto. Distribuído e totalmente alinhado. E aí eu vou fazer a impressão, tá certo? Eu não falei aula passada, mas esse tipo, esse recurso de distribuição, Também é bom pra quando vocês forem fazer trabalhos que sejam frente e verso. Tá certo? Como a distribuição é sempre... Exata. Você não vai ter problema de estar se preocupando depois se ela vai ser impressa, Se a parte de trás vai ficar um pouco pro lado, se vai perder a impressão ou não. Ok? Então, isso é legal também pra questão de impressão frente e verso. Mas isso aqui foi visto aula passada, aqui é só falando algumas outras coisas. Agora tem um problema, né. Carlos, mas se eu não colocar o documento no tamanho 3x4? E se o documento ficar no tamanho A4? O que vai acontecer lá? É uma boa dúvida, né. Sei que você não tirou, né. Não foi você que perguntou, mas beleza. Então, vamos lá. Minha foto tá aqui, meu tamanho de documento é A4. Vou tentar fazer a mesma coisa. Arquivo e imprimir. Ó, até agora nada, né. Visualização de impressão. Pessoal, o meu trabalho tá numa folha A4. Se eu for tentar distribuir, ó. Olha o que tá acontecendo aqui, ó. Ele tá mostrando pra mim o tamanho da folha. Tá certo? Por isso que não dá certo. É por isso que o tamanho da minha área de trabalho tem que ser o tamanho do meu documento. Tá ok? Se eu for inventar aqui, tá distribuir, ó. O que acontece, ó. Você já tá aí, vou aqui. Ah, vou voltar aqui pra visualização. Ó, o que é que ele vai fazer. Beleza? Então, é por isso que você tem que sempre ter consciência que... Isso aqui retrata a página que vai ser impressa. Tá certo? O tamanho do seu trabalho, na verdade. Não é a questão do tamanho do papel que você vai estar utilizando pra impressão. Aí, se o documento for pequeno e você quiser distribuir, você vai lá e distribui. Tá bom? Mas aí, o lance, como eu falei, é usar o Ctrl D de forma correta, tá? Então, eu falei que ele serve pra duplicar objetos. Se eu pegar aqui um retângulo, como eu falei a aula passada, usei um retângulo como exemplo. Tá? Peguei aqui um retângulo. Eu falei também que sempre que você, tipo, não vou mais usar, não vou desenhar outros retângulos. Eu vou pra minha ferramenta de seleção, por garantia, né? Pra não criar outros desenhos. E também comentei que se o objeto tá selecionado e eu clico novamente nele, ele muda ali as opções, né? Ele tava aqui pra dimensionar o objeto. Quando eu clico de novo, eu tô aqui na opção pra rotacionar esse objeto. Tá certo? Tem uma questão de cópia que é o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui. Se eu clico nesse objeto e puxo aqui pro lado, ó. Tô segurando o botão esquerdo, tá? Não soltei o botão esquerdo. Vou pressionar o botão direito e soltar. Certo? Feito isso, o que é que eu fiz? Eu criei uma cópia daquele objeto também, ó. Tá? Repetindo, ó. Vou clicar no objeto, puxar pro lado aqui, ó. Não tô soltando de forma alguma o botão esquerdo, tá? Aperto o botão direito, solto ele. Aí é que eu solto o botão esquerdo. Porque ele vai criar uma cópia daquele objeto. Certo? Aí o que é que eu posso tá fazendo com isso, então? Eu vou rotacionar esse negócio aqui, ó. Eu vou girar ele um pouquinho, ó. Botão esquerdo, puxei um pouquinho. Apertei o direito, soltei, crio uma cópia. Lembra que eu falei que ele sempre vai pro sentido no qual o objeto tava indo? Se eu tivesse deixado o objeto na diagonal, ele ia continuar na diagonal. Se fosse na horizontal, ele ia pra horizontal. Nesse caso, eu tava rotacionando o retângulo. Significa que se eu segurar o contra e apertar a letra D, ele vai girar o objeto. Certo? Ele vai rotacionando lá as cópias. Ok? Aí você pode dizer, ah, beleza, ele faz isso. Mas eu vou usar isso aí pra quê? A resposta é bem simples, tá? Não faço ideia. Como eu falei, eu não tenho criatividade pra nada. Mas, por exemplo, você pode pegar ali um círculo, né, tal. Ó, um círculo. Vou lá rotacionar o círculo? Não, né? Vou, ele é círculo. Como é que eu rolo? Vou clicar aqui no centro, por exemplo, puxar esse núcleo aqui pra baixo. Vou fazer aquele mesmo lance lá do rotacional. Vou puxar um pouquinho pro lado, só um pouquinho mesmo. Botão direito, criar a cópia. Soltei o botão direito, soltei o botão esquerdo. Segurar o contra, apertar o D. Pronto. Posso cochilar aqui, ele vai girando, 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 girando. E criando lá um formato qualquer. Beleza? Isso aqui eu posso selecionar depois ele. Alterar o tamanho do objeto. E se eu queira mudar a cor dele, é só clicar com o botão direito aqui do lado. Não aperta o botão esquerdo, tá, galera? O negócio do botão esquerdo, ele preenche, né? Botão direito, muda o contorno. No caso, as linhas. Se eu clicar com o botão esquerdo, ele vai preencher. Então, não é meio que nada. Então, vamos lá. Beleza. Fiz isso aqui com um círculo. Dá pra fazer com qualquer coisa? Dá. Sei lá. Se eu tô ali com uma palavra, vou digitar aqui, sei lá, meu nome. Não, não, não. É o nome que eu uso, né? Arcos. Beleza. Vou pegar aqui a ferramenta de seleção. Dimensionar isso aqui, aumentar o tamanho dele. Vou fazer o mesmo processo, ó. Cliquei de novo. Ó, dá pra rotacionar. Vou botar aqui no canto aqui. Vou puxar ele um pouco. E apertar o botão direito. Tá vendo que ele não tá dando tipo igual ao círculo, né? Ele não faz uma projeção. Eu vou apertar o botão direito e soltar. Ele mostra lá que copiou. Vou segurar o contra e apertar a letra D. Ó, ele vai rodando também, cara. Que legal. Pronto. Beleza? Criou um negócio aí que eu sei lá o que é isso. Tá? Mas aí, dependendo do que tu imaginar e que possa ser utilizado, tu pode estar usando isso daí. Pra algum tipo de arte. Ok? Então, é isso que eu quero deixar por hoje. É só o uso correto do duplicar. Tá? Na verdade, não existe esse lance de uso correto. Você usa da forma que você precisa pra criar sua arte. Então, é um recurso a mais que você pode estar usando aí pra criação de algum trabalho. Tá ok? Espero que tenham gostado. Próximos vídeos. Eu provavelmente vou estar falando só da ferramenta de texto. Tá? Porque tem muita coisa da ferramenta de texto que não é explorada. Eu vou estar dando uma olhada nela. Lembrando que o que foi mostrado aqui funciona em qualquer versão do CorelDRAW. Tá? Eu estou usando o X8, mas se você estiver usando a versão anterior, o processo é o mesmo. Não muda nada. Tá ok, galera? Então, é isso. Até mais. Falou.